Boa noite, Léo. Um abraço pra você e pra quem nos acompanha na turma do Bate-Bola. É isso aí, né? Que beleza, que passeio espetacular. A gente gosta pouco, Léozão. Vamos falar do Cruzeiro, porque tem muito assunto. Daqui a pouco tem assunto, a beça pra vocês comentarem. Dia hoje foi de descanso para os atletas do Cruzeiro, mas nos bastidores muita informação pra gente trazer. Sobre o Cruzeiro, fechando então com o Mineirão até o fim do ano. Sabemos que o Cruzeiro tem essa perspectiva também de não fechar as portas para Betim. O Cruzeiro tem tempo ainda, mas acho que uns 30 e poucos dias pra responder sobre aquela intenção colocada pelo prefeito, né? Vitório Medioli. Isso não inviabiliza a outra coisa, até porque não tem um estágio pronto, né? Não tem uma arena em Betim pronta. O Cruzeiro tá acertando sim esses jogos, reta final aí de campeonato brasileiro. Mas, o que for vantajoso, o Cruzeiro lá na frente vai estudar. Então, pra gente explicar ao torcedor que esse lado com o Mineirão, tudo isso caminhando, não quer dizer que vai ser a vida inteira jogando no Mineirão. Pode ser que lá na frente algumas coisas, parte financeira pesa muito, sejam interessantes. E o Cruzeiro também opte por jogar em Betim, enfim, chegar a um acordo aí com a prefeitura da cidade. Até porque o que foi passado antes é que esse aporte não teria nada do Cruzeiro. Seria, inclusive, um aporte com algum fundo estrangeiro também, né? Pra tirar dinheiro da cidade, pra construir arena, nada disso. Pelo menos, essa informação que nós temos pra passar aqui na Turma do Banco.